Opa, tudo belezinha? Eu sou o Luciano Paes, tenho 45 anos, 1,65m. Por formação, eu sou ator, dublador e radialista profissional. Moro no centro da cidade de São Paulo, gosto de fazer caminhadas e correr nas horas livres. Como profissional, gravei o ano passado no longa-metragem Nós Fomos Avisados do Retorno 2, que já tem mais de 3 milhões de views no YouTube. Em breve, estarei em cartaz na sala Laura Cardoso, no Oeste Plaza, com a peça Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E estou à disposição para eventual teste. Até breve.